Afinal, teremos ou não teremos um reboot de True Blood? E aí? Queremos saber, né? Então, a série True Blood foi o ar na HBO em 2008 e foi finalizada em 2014, contendo em sua grade 7 temporadas. Embora a série tenha nos decepcionado com aquele final bem tânsico, True Blood foi um dos programas de maior sucesso, de maior audiência na HBO, né? E reteram certas críticas sociais, né? Porém, em 2020, fomos aí pegos de surpresa com o anúncio do mais novo reboot, com o criador da série, Alan Ball, né? Como produtor executivo e o criador de Riverdale, gente, o Roberto Aguirre Sacasa, como showrunner. E depois dessa notícia, parece que as coisas começaram a desandar e não sabemos se realmente esse reboot irá acontecer, gente, se irá sair ou não. Eu espero que sim, eu espero que sim. E você? Mas saiba, gente, que nem todo mundo ficou feliz com a escolha de Aguirre Sacasa, devido à bagunça que ele fez com a série Riverdale, né? A fama dele não ficou tão boa assim, deixando muitos fãs preocupados com a qualidade desse reboot. Você ficou preocupado? Você ficou? Eu fiquei meio assim também. Eu fiquei meio assim. Eu, particularmente, não acompanho Riverdale há um bom tempo. Eu só vejo alguns trechos que passam aleatoriamente nas redes sociais. Eu vi que está uma bagunça essa série, né? Está uma bagunça. Eu até tinha ficado animado com a participação especial de Sabrina, porém, gente, depois que eu vi que era uma participação bem curta, eu acabei desanimando e nem assisti. Mas então, sabemos que a série True Blood, ela teve algumas falhas, né? Ao encerrar alguns arcos. Alerta de spoiler pra quem não finalizou a série. Então, um alerta de spoiler gravíssimo, gente. Vimos que a personagem Tara, que era a minha personagem favorita, gente, onde ela era espontânea, bem porra louca, né? Eu adorava ela, gente. Eu adorava essa personagem. Onde ela tinha um arco todo dramático, aquele drama familiar com a mulher alcoólatra extremamente abusiva, né? Então, tivemos aquele baita plot twist quando Tara se transformou em vampira. E ao decorrer dos episódios, vimos que ela foi se acostumando com essa sua nova realidade. E passamos a amá-la cada vez mais, né? A amá-la muito, muito mais. Até que, de repente, uma abençoada aí decide matá-la. Que tosco. Bem tosco, gente. Eu fiquei sem entender, gente. Era a minha personagem favorita. A favorita dos fãs. Com aquele humor ácido, gente, que gostamos. Então, percebemos que depois da morte de eggs, né? Que eles são namorados, começaram a afundar a personagem Tara. Porém, logo depois, eles conseguiram levantar a personagem novamente. Porém, ela acabou morrendo. Que tosco. Então, porém, esse vídeo não é pra falar sobre Tara. O foco não é sobre ela, gente. Depois eu faço um vídeo só falando sobre suas histórias. Mas afinal, Felipe, esse reboot vai ou não acontecer? Gente, tudo indica que sim. Até o momento, tudo se encontra de pé, né? Parece que a HBO está trabalhando bastante pra apresentar desafios únicos e não cometer os mesmos erros que o original, né? Então, entre o Blood, tivemos personagens cativantes, histórias bem interessantes, porém, atraiu bastante crítica, gente. Atraiu muitas críticas por conta das duas últimas temporadas. Mas saiba, uma observação aqui, saiba que o produtor Alan, ele não estava no comando das duas últimas temporadas. Isso explica muita coisa, né? Isso explica muita coisa. E esse reboot terá esse desafio de transformar os pontos fracos do original e ressignificar certos personagens. Será bem interessante acompanhar esse novo reboot. Eu espero e estou torcendo para que ele saia o mais rápido possível. Então, vimos que muitos personagens foram mortos onde a série terá o desafio de focar em outros personagens, como a Pan, como a personagem Pan, que era uma personagem incrível, gente, bem cativante. Ela merecia um maior destaque e espero que ela tenha um maior destaque nesse reboot. Ela vai estar, né? Com certeza. Então, podemos deduzir que essa demora é algo positivo, pois eles provavelmente estão buscando soluções para as cagadas que fizeram no final de True Blood, né? Onde vimos que a personagem principal, gente, a Suki, ela não termina a série nem com o Eric, nem com o Alcith e nem com o Bill. Francamente, né? E Bill teve aquele final trágico. Nossa, gente. Mas é isso, meu povo. Qualquer novidade, eu volto aqui para atualizar vocês sobre tudo. E aí, o que você está achando? Você quer ser reboot? Ou não? Me conta aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.